Em eleições presidenciais nos Estados Unidos, os democratas vivem a expectativa do anúncio da desistência de Joe Biden da campanha reeleição. Enquanto isso, Donald Trump volta aos comícios e foca nos estados onde ainda tem eleitores para conquistar. Com a segurança reforçada, Donald Trump fez o primeiro comício em Michigan. Uma semana após o atentado a tiros, estado onde há muitos eleitores independentes e que ainda estão indecisos. No discurso, Trump reafirmou suas posições quanto à política externa, transição energética e imigração. Esses pontos são muito bons para falar com a base, principalmente a base mais estridente, que obviamente estava amplamente representada na convenção, mas eles trazem muito pouco voto. Vou dar um exemplo, política externa, toda vez que o Trump elogia ditadores, por exemplo, caso do Vladimir Putin ou do líder da Coreia do Norte, obviamente o eleitor mais moderado, mais independente se afasta dele. E em tom de deboche, perguntou aos espectadores se preferiam Kamala Harris ou Joe Biden como adversário democrata. Enquanto isso, dentro do Partido Democrata é cada vez maior a expectativa para a desistência de Joe Biden da corrida à Casa Branca. Especula-se que o anúncio possa acontecer neste domingo, mas a imprensa americana disse que a vice Kamala Harris não seria a indicada de Biden para liderar a chapa democrata. Essa definição ficaria para o próximo mês, antes da convenção do partido prevista para acontecer em 19 de agosto. O argumento da Kamala ficar no lugar é um argumento logístico e financeiro, porque ela faz parte da chapa dele. Por outro lado, existe uma percepção, baseada inclusive em muitas pesquisas que os democratas têm, que ela não é competitiva em estados que são fundamentais, que foram os estados até que eu citei, que é Pensilvânia, Michigan e Washington. Então, eu acho que ela é a favorita para essas questões, porque fica muito mais fácil o trâmite da indicação dela. Mas eu tenho convicção aqui, até pelo que eu ouço das minhas fontes democratas aqui, que vai ser uma disputa, que pode envolver o governador da Califórnia, a governadora do Michigan, o governador da Pensilvânia, ou seja, não vai ser simples esse processo, não. Apesar disso, o presidente Biden reiterou ontem que vai permanecer na disputa e prevê voltar a fazer campanha na segunda, após período de recuperação da Covid-19. Desde o fatídico debate no final do mês passado, 35 parlamentares democratas, pediram oficialmente para que ele desista. A probabilidade dele sair é enorme, porque ele está sofrendo uma pressão muito forte do lado político, do lado financeiro, dos doadores, do lado das pesquisas e da própria imprensa, que para os democratas é algo bastante sensível. É uma questão extremamente pessoal do Biden, porque um presidente sempre tem o poder político e o poder econômico para tentar lançar essa reeleição. Mas como existe uma percepção geral, inclusive da opinião pública, inclusive dos eleitores democratas que ele deve sair, essa pressão é imensa e eu acho que ela é insustentável.